Alô você meu amigo motorista, quer deixar o seu carro 100%? Vem pra cá na Paulinho Autopeças, eu estou falando Paulinho Autopeças Oferecendo pra você da rua Augusto Monteiro, centro de Caicó O melhor pra deixar o seu carro 100% Confira, limpeza de bicos mais corpo de borboleta Higienização de ar condicionado a partir de 35 reais E mais, eu disse baterias a partir de 190 reais Olha só, baterias a partir de 190 reais Tudo isso na Paulinho Autopeças A Paulinho Autopeças fica na rua Augusto Monteiro, 742, centro de Caicó Telefones 3421-1081 e ainda 99873-4222 Eu disse Paulinho Autopeças